Não, na moral, véi. Ó, a faquinha dessa aí, mano. BND. Trabalhei 3, né, comprei um block 700, e o rapaz vem com 10. Não, não. Eu acredito no meu goleiro, véi. Nice. Obilha. 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 Ó, lá vem ele, ó. Nossa, bicho. Ah, não, não tem condição isso, não. Eu nem encostei. Exato, você nem encostou na bola, só encostou em mim. Camarote. Camarote. Ah, mandou uma bomba, né? Olha, ele estava dormindo. Cor doce. Pegar aquele dinheiro naquele asco. Pegar aquele rapaz. Vai, 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 vai. Busca então. Olha, patetes. Olha. Nossa, tirou nós dois. Eu tô voando. Nossa, qual é que eu... Como você fez um golaço, filho? Nossa! Caixa? Caixa. É, hoje é dia, véi. Feriadão, tá ligado, né? Joguei aqui um hack. Esses caras só... Pegam lá o playtest do tio e eu falei assim, não tio, deixa eu jogar um fogueteiro aí, rapidão. Deixa eu jogar um Bruno. Na sua conta. Na sua conta aí, ranqueada. Olha lá, passando vergonha. Nossa senhora, amo você. Volta a rança. Caralho! Olha o gol do pai. O que? Vou errar de proposito, hein, véi. Que caralho. Nossa... Gol. Vou no. Fiii! Ela tava nela Fiii! Ela tava nela Agora você bate nela Agora você bate nela Tebura Oss Essa bola aqui E aqui só tem os voadores O cara é isso Foi mal Relógio O pai errou O pai errou Ui eu falava assim O cara é isso Olha o MC ventando Olha o Drift Salve o GG por favor Eu faço o poder Que que é isso Do nada Mega pulo Ele fez isso na frita do gold Perdeu Mano a bola quase entrou Meus gols O desgrave mandou a 10 E o cara do outro time passa direto Os caras voador mesmo Respeito E vei ele peitou o pessoal do outro time Demais eu tenho ideia Os caras passam direto Que cena maravilhosa Que cena maravilhosa Nossa você vê lá Profissional né vei O cara foi só Desenvolvido Ai vei Ai vei Ai garai Segura vi Ai pai é brabo Oi 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 Que horror Engarrado Ainda bem que você vai estar registrado Vei Pra sempre no Youtube Isso foi muito bom vei O que foi? O que foi? O que foi? E o que foi? O que foi? O que foi? Pode funcionar, peraí. Tá funcionando agora? Quê? Eu apentei um botão de cingue ali. Ó. Tá bom, né? Pô, não tá reconhecendo a minha manete mais não. É muito ruim. É muito ruim. Ah, eu tô jogando No teclado aqui, velho. Não. Eu não consigo... Que loucura, velho. Peraí, deixa eu fechar mais isso. Fechar aqui, peraí. Ah, não deve entender não, velho. É porque eu apertei um botão atrás aqui pra inverter os eixos. Aí, tipo assim, ela meio que desliga a manete e liga de novo. Aí o jogo falou assim, não, não existe mais manete aqui. Não quero.